Boa noite, são números preocupantes. A Associação de Apoio à Vítima recebeu entre novembro de 2014 e dezembro de 2015 uma média de 17 chamadas por dia por causa da violência doméstica. E a Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes pagou no ano passado 900 mil euros de adiandamentos de inimizações a 72 vítimas também por causa da violência doméstica. Nos 37 processos referentes aos crimes mais violentos, na maioria estavam crianças. Importa hoje aferir a realidade deste drama social também na região. O tema é o modo da conversa e da entrevista com Tereza Carvalho, psicólogo, aliás, coordenadora da equipa de apoio às vítimas de violência doméstica do Instituto da Segurança Social da Madeira e ainda também vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito boa noite, sou doutora. Na Madeira, o número de chamadas da violência doméstica tem vindo a aumentar? Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer em nome do Instituto de Segurança Social da Madeira, da Secretaria da Inclusão e Ações Sociais, a oportunidade de podermos pensar estas questões e divulgá-las um bocadinho pela comunidade, porque esse é sentido como uma das formas úteis de mudarmos a cultura e, na verdade, o vosso convite permite isso. Muito obrigada. Os números têm vindo a aumentar, é a sua pergunta, e eu diria que os números de situações de violência doméstica conhecida têm vindo a aumentar em alguns anos e consideramos que a denúncia e que o pedido de apoio é, na verdade, a única forma de resolver o problema. Portanto, quando aumenta o nível de pedidos, sabendo nós que a realidade é uma realidade muito encoberta, muitas vezes, é um pronúncio não só de que necessariamente a violência aumenta, mas de que há uma consciência maior e um pedido, uma, talvez, intolerância a esta violência. É encoberta porquê? Por razões culturais? Muito por razões culturais, acredita-se, até porque há muita vergonha ainda associada a um julgamento social. O julgamento social tem aqui um peso muito grande e isso impõe um silêncio, porque as famílias não querem ser conotadas como famílias mal-sucedidas nos seus relacionamentos. Então, a imposição do silêncio é feita pelas próprias vítimas e pelos agressores, por vezes, às vítimas secundárias, que são os filhos. Mas não só a vergonha, é também o medo, é também a incapacidade de ver, quando se está dentro do problema, de ver alternativas e de sentir que há alguém que vai acreditar muitas vezes na nossa história. Então, este receio de que não haverá ninguém que valide um sofrimento desta natureza, porque até parece que é único naquela família, mais ninguém, de certeza, vive esta realidade. Portanto, apresentá-lo publicamente com o medo de uma crítica, com uma autoestima, muitas vezes que foi muito derrapante e destruída pela própria relação com violência, é, de facto, uma atitude de Hércules, digamos assim. Só os muito corajosos conseguem fazê-lo. E quando as caixas chegam à vossa instituição, ao Instituto da Segurança Social da Madeira, já chegam numa situação tardia, é isso? Muitas vezes tardia. E talvez para ilustrar um bocadinho isso, eu poderei dizer que, e em termos das pessoas que chegam à equipa do Instituto de Segurança Social da Madeira, se formos ver a duração da violência, até o momento em que chegam, nós temos, com 20 ou mais anos de permanência na violência, temos 22% das pessoas. Entre 15 e 20 anos, 14%. Entre 10 e 15 anos, 13,5%. E com muito menos porcentagem, só menos de 6 meses, são 5,5%. Com uma distribuição por todos os outros períodos. Isto quer dizer que, na verdade, há muitas pessoas que viveram a violência durante muito tempo e que só num período em que se percebe que, na verdade, não faz sentido este tipo de relações, que não é nada demais pedir ajuda, isto é, temos direito a pedir ajuda quando não conseguimos resolver o problema sozinhos. E o problema da violência doméstica não é possível resolver sozinhos na maior parte das situações. Quanto mais tarde, pior é resolver ou não? Quanto mais... Quanto mais tarde for a queixa. Talvez possamos dizer que cada pessoa tem o seu tempo. E, por vezes, um primeiro tempo é um tempo de esperança, de que vá mudar. O amor, às vezes, é sentido capaz de mudar tudo o que existe de mal. E o sentimento amoroso cria estas esperanças, por vezes são faltas esperanças. Daí que, se, na verdade, no início já se tem a percepção, já se é capaz de ler os sinais de possibilidade de mudança numa relação ou não, portanto, a violência não é, de facto, uma relação de amor, quando existe violência, pode existir algum conflito, mas violência não. Uma relação amorosa não pode ter violência. Ou melhor, se dá a dizer, uma relação com violência... Ou seja... Não há amor envolvido. Pode haver discussões? Nunca violência física nem psicológica? Não violência física. Pode-se debater ideias, pode-se não concordar, pode-se até ficar amargurado com a opinião ou com a reação do outro, mas uma violência é sempre algo que destrói o outro e intencionalmente. E o outro fica sempre, aquela pessoa a quem se impõe violência, fica numa posição de fragilidade porque eu quero infligir-lhe essa dominação. E há uma relação, de facto, de diferenciação entre o poder do agressor ou da agressora e da vítima dessa agressão. Isto não é propriamente só um conflito de ideias diferentes, é uma intencionalidade de magoar o outro. Perante este conflito, denunciar pode ser um ato perigoso, digamos assim? Pode. E muitas vezes, e por vezes é no ato da denúncia, que a reação de quem agride é muito mais violenta e, portanto, pode ser inclusivamente fatal. Muitas das situações fatais acontecem num momento também de alguma reatividade mais visível da vítima, nomeadamente quando a vítima, mesmo não dizendo que vai apresentar queixa, quando diz, por exemplo, esta relação já não faz sentido, eu vou separar-me, vou separar-me. Esta situação só por si pode ser tão abrasiva, digamos, tão perturbadora para quem agride que pode causar um comportamento, pode ter um comportamento violento fatal. Daí que, ainda antes, por isso é que os serviços de apoio são fundamentais. Por um lado, para ajudar a vítima a avaliar o risco, para ver se está tão envolvida na situação que nem avalia até onde é que este risco vai, qual a gravidade e o que é que é previsível, o que é que se pode prever da reação de quem agride. E esta avaliação, a avaliação também da rede de proteção, como é que deve ser protegida antes ou de uma denúncia ou, eventualmente, até de uma decisão de corte, de rotura dessa relação, é fundamental para proteger quem é vítima nestas circunstâncias. Em caso de risco iminente ou de risco grande, uma pessoa que esteja a pensar em apresentar queixa, que conselhos é que dava? Primeiro, quando apresenta queixa, e se apresenta a queixa, que pode ser feito ou no Ministério Público, nos tribunais, ou diretamente nas esquadras da polícia, é importante que peça que lhe indiquem esta avaliação do risco. Porque tanto no Ministério Público, nos esquadras da PSP, como nos centros de atendimento, esta avaliação do risco é feita. Portanto, tal como existe a avaliação do risco, é possível fazer-se um plano de proteção. E esse plano de proteção pode ser feito pelo agente, seja lá quem for, que acolhe a denúncia. Portanto, este penso que é o primeiro, a primeira atenção e o primeiro cuidado de quem apresenta essa queixa. Num outro momento, pode ainda antes da apresentação de queixa, solicitar uma avaliação global da situação, pensar que alternativas têm, regressa para junto do agressor ou da agressora ou não. Tem uma rede de proteção que, se for abordada por quem agride, se é possível mesmo assim proteger-se e proteger os outros que a possam estar a apoiar. Portanto, há todo um conjunto de rede montada e que pode ser disponibilizada. Mas se a pessoa não diz toda a verdade, só diz o momento preciso que aconteceu naquele período e não faz o histórico, dando a conhecer um bocadinho mais da personalidade de quem agride e também das reações habituais da vítima, por vezes quem colhe a denúncia não tem a percepção clara porque não foi contada a verdade no seu histórico todo, em toda a história. Portanto, por exemplo, é muito importante saber se quem agrediu consome bebidas alcoólicas ou se usa estupefacientes ou se habitualmente usa armas, se é violento para outras pessoas que não, para aquela pessoa em concreto, para a vítima, se habitualmente reage de uma forma demasiado perturbada, portanto, sem qualquer controle, que não se importa já que digam mal de si isto é, não se importa já com a sua imagem social, tudo isto se agride. São indícios que algo de mal ou algo de grave pode acontecer. Muito grave pode acontecer. Portanto, mesmo que isto aconteça, habitualmente, se o período e aquele comportamento específico que vai ser alvo de denúncia, isto não foi envolvido, a pessoa pode esquecer-se de o dizer, até porque os sentimentos também estão em atropelo, há muita emoção à mistura. Daí que tentar mostrar não só o que aconteceu no momento, mas no habitual da relação é fundamental para se entender o processo no seu todo. E em algum momento deste processo pode haver um encontro conciliatório entre a vítima e o agressor ou não? Esse encontro conciliatório, eu diria que só em determinadas circunstâncias, de forma muito protegida e em determinados momentos. Isto é, a vítima é uma pessoa que sente o agressor sempre como muito poderoso e também como alguém que mete medo. Portanto, encontrar-se, propor-se um encontro entre uma vítima e o agressor é sujeitar a uma fragilidade e a emoções também de muita fragilidade e muito fortes. Para haver um encontro, é preciso que esse encontro promova também o empoderamento da vítima. Isto é, que quem é vítima já esteja suficientemente e se sinta suficientemente forte e capaz e no mesmo plano de poder, isto é, não sou inferior a ninguém e tenho os meus direitos, não sou menos que os ninguém. E quando assim é, já pode estabelecer uma relação, digamos, de paridade, de um mesmo nível de poder, de alguma igualdade. E então aí já pode explicar também a quem agride, ao agressor, com este poder dominador, este poder do domínio, mostrar-lhe que na verdade não é já mais vítima. Isto para uma vítima e um agressor que por vezes se vão encontrar na rua pode ser muito importante. Mas como digo, só com alguém que seja protetor, no sentido de também impedir que o descontrole do agressor também produza efeitos negativos na vítima e nele próprio, e num momento adequado, com um objetivo determinado e que seja aceito e determinado também pela vítima. Doutora Transacarvalho, as queixas que recebem são maioritariamente queixas de violência física ou de violência psicológica, digamos assim? Penso que também pode ser importante eu lhe apresentar alguns números sobre esse tipo de violência, porque a grande maioria da violência é uma violência mista e que estamos muito mais sensíveis em termos de comunidade, de sociedade, no seu geral, a assumir que violência que se preze, isto é, violência que vale a pena intervir, é uma violência física e não é verdade. Há muitas vítimas que deprimem, que vivem uma vida sem prazer, sem sentido, que não têm motivação exatamente por tão deprimidas, só porque são vítimas de violência psicológica. Eu digo só, entre aspas, porque às vezes a sociedade diz isso só, é assim. E é mais difícil de denunciar ou de detetar? É muito difícil não só denunciar como também de validar justicialmente, porque a nossa lei assume que na verdade não pode ser condenado ninguém que não haja provas de que de facto cometeu um crime. E na violência psicológica muitas vezes é muito difícil ter provas, até porque entre um fator muito negativo que é as testemunhas visíveis, por vezes familiares, têm alguma relutância e não aceitam ser testemunhas de situações de violência, porque não se querem incomodar, porque têm ligações com o agressor e também com a vítima, porque lhes parece que não há nada assim tão importante. E há consequências para quem encobre? Para quem encobre, este é um crime público, foi atribuído exatamente a esta definição, a este estatuto de crime público, pela consciência do legislador da importância que isto tem para a sociedade. Portanto, derruba completamente uma sociedade na sua saúde mental e na sua saúde a vários níveis. E exatamente por ser crime público, qualquer pessoa pode e deve denunciar. Há pessoas que são obrigadas a denunciar, nomeadamente os profissionais de qualquer ordem, que no âmbito do exercício da sua profissão tenham tomado conhecimento da existência de um crime de violência. Portanto, isto é uma situação obrigatória. Outras pessoas, não é obrigatório por lei, mas é uma obrigação moral, digamos, e social. E de intervenção social ativa. E de querer e de achar que, na verdade, há pessoas que, se não tiverem este apoio, pode ser fatal para a vida delas. Não só delas, como toda uma família envolvida. E nessa família envolvida estão muitas crianças, muitas vezes. Mas eu só queria... Ainda há pouco gostávamos de falar das caixas que recebem, se são maioritariamente caixas de violência física ou psicológica, e avançarem com os dados. Eu ia avançar, porque penso que são, de facto, relevantes. Na maior parte das situações, em 41,7%, as caixas da violência é uma violência física e psicológica. Mas há outro tipo de violência, que é física, psicológica, sexual e económica, em 6,7%, e físicos, psicológicos e económicos, 8,6%, sexuais, 12,9%. Isto quer dizer que, na verdade, quando se diz físicos e psicológicos que são 41,7%, não é essa a verdade, porque depois somam-se as outras violências todas, que englobam toda esta faceta múltipla e que derruba a pessoa nas suas várias dimensões de existência. E tira qualquer capacidade para reagir sozinha. É por isso que, na verdade, é muito importante a rede social, os amigos, os familiares, as sociedades, os profissionais, porque, a não ser assim, estamos a cometer um crime de omissão grande, apesar de ele não ter uma configuração legal ainda. Que tipo de apoio dá a equipa que coordena às vítimas? Esta é uma equipa da Segurança Social, que é a entidade que supervisiona, a entidade da Secretaria Regional da Inclusão em Assuntos Sociais, é a entidade que coordena as políticas da família, desculpa, as políticas da violência doméstica, portanto, em família. Esta entidade não age sozinha e, portanto, nomeadamente, foi desenvolvido um plano regional contra a violência doméstica de que a Secretaria, o Instituto, é coordenador e que é exatamente esta, na consciência de que precisa de uma rede alargada com os vários intervenientes sociais, quer sejam públicos, quer sejam privados, para, porquê? Porque o problema da violência abrange todas estas áreas de intervenção. E que apoio dá esta equipa? É uma equipa que está ligada, então, aos restantes parceiros e não só intervém na prevenção, portanto, também com outros parceiros, apesar da coordenação destas medidas, mas tem um trabalho ao nível da sensibilização, da informação, da formação, junto dos organismos. Fazem-se nas escolas, na comunidade em geral, nos centros de convívio com idosos, nos centros comunitários, nos centros de... nas casas do povo, nas juntas de frasídea, nas câmaras. Portanto, há um envolvimento não só feito pela equipa, mas equipa em associação com estas entidades todas envolvidas, com as IPS, com a PSP. Para além disso, faz o atendimento de avaliação das situações. Portanto, avalia, avalia o risco, avalia os recursos, elabora com a pessoa um plano, não só de segurança, mas um plano de intervenção, de acordo com o desejo da pessoa para si, para o seu projeto de vida. E faz interligação com as estruturas da comunidade, sejam elas as CPSJs, portanto, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, sejam os técnicos de serviço social das zonas que podem ajudar estas vítimas no seu processo económico e financeiro, com investimentos apitacionais, com o Instituto de Emprego, com a PSP, com as próprias instituições privadas, nomeadamente as casas de abrigo, que podem ser necessárias para acolher estas vítimas. Tem três casas de abrigo. A saída de casa é a melhor forma de proteger a vítima? Por vezes tem de ser. Por vezes tem de ser porquê? Porque, e isto é uma situação muito sensível, que quem vê uma saída de casa de uma vítima, e nomeadamente quando leva filhos menores, que têm de abandonar escolas, amigos, círculo de familiares alargados, é chocante. E pergunta-se então porquê que o agressor não sai. Contudo, até que o agressor saia e deixe de haver este contacto, de imediato pode ser importante e fundamental proteger a vítima ou as vítimas. Estas casas de abrigo permitem que, por um lado, enquanto se trata de uma denúncia, pode ser necessário realmente ir para a casa de abrigo antes da denúncia, como perguntava há bocadinho. As denúncias, se forem muito perigosas, pode ser necessário primeiro proteger a vítima. E a proteção da vítima pode não ser suficiente num espaço familiar, isto é, conhecido pelo agressor. E esta casa de abrigo é um espaço sigiloso onde encontra, eventualmente, uma, duas, três pessoas com o mesmo problema, que também estejam acolhidas, e que está 24 horas por dia acompanhada com alguém com formação naquele domínio e que, por um lado, apazigua, acolhe, cuida, porque, por vezes, é tão fragilizante isto que quase que pode ser necessário ser cuidado. Neste momento, quantas pessoas estão nestas casas? Olha, estas casas... Estão rodadas? Terei de contar, mas neste momento temos duas vagas nestas três casas. E só para termos a ideia de quanto é realmente perigosa esta situação. Eu posso lhe dizer que durante a hora de 2002 havia uma casa, em 2004 foi construída a outra, e em 2006 uma outra, a terceira. Até aqui, desde o início da primeira casa, em 2002, até o presente, já há 381 senhoras e 669 crianças, até o final de 2015, foram acolhidas nestas casas. Para mostrar quanto há situações de alto risco que, por vezes, não está visível à comunidade no seu todo, mas que foi a forma necessária para as proteger de riscos muito graves. E proteger, às vezes, também implica transferir as vítimas para fora da região, ou não é necessário? Já aconteceu. Já aconteceu. Nós, até o presente, também desde 2002, digo 2002 porque foi a altura em que foi criada esta equipa, pelo Instituto de Segurança Social, portanto pela Secretaria, e até o momento já foi necessário enviar para fora da região 11 senhoras com os seus filhos. Qual é o perfil da vítima, digamos assim? Como é que se caracteriza a vítima? Olha, as vítimas que chegam aos serviços são sempre pessoas que, sempre pessoas que, apesar de estarem tão fragilizadas com aquilo que lhes aconteceu, ainda conseguem ter coragem para dizer isto não é vida para mim. E chegam a um determinado momento e dizem eu sou capaz de melhor, eu mereço melhor, já não vale a pena ter esperança numa relação que já está... em que eu começo a desacreditar. Quando a vítima chega a um pedido de ajuda ou a uma denúncia, é porque houve um momento em que desacreditou já da relação. E muitas vezes, como nós vimos, aguarda muitos anos, muitos anos, até que essa descrença comece a acontecer. habitualmente são pessoas que, quando chegam, pensam que têm muito pouco valor e que vão redescobrindo esse valor gradual. Vêm fragilizadas. Vêm muito fragilizadas. É muito... Pode-se pensar que são pessoas que estão dependentes financeiramente do agressor. Não é verdade. E não é nada verdade, até. Só para dizer isto, para mostrar, por vezes são as que... São as vítimas que assumem até a subsistência do agressor. 44,8% das pessoas que são apoiadas pela equipa, Neste momento, nós apoiamos, até o final de 2015, 1.728 senhoras. Senhoras, não... Portanto, que sejam vítimas de violência. E 44,8% de facto destas pessoas são empregadas. Portanto, teriam a sua autonomia, mas, por vezes, por causa de violência, às vezes acreditam que não conseguem sobreviver sozinhas. Não seriam capazes de viver sem aquela pessoa que lhes diz que tu, sem mim, não vales nada. E há também homens vítimas de violência, ou não? Também há. E essas queixas chegam também à Segurança Social? Também chegam à... Eu não diria queixas porque na Segurança Social não recebemos queixas. A queixa é apresentada Mas são tratadas pela Segurança Social? Mas podem pedir apoio na Segurança Social, sim. Nós, até o momento, tivemos 30 senhores vítimas de violência doméstica. Muitos deles são idosos. Alguns são idosos. E estes senhores que vêm apresentar o seu pedido de apoio habitualmente vêm com muita vergonha. Daí que também não conhecemos hoje o número de vítimas de violência doméstica do sexo masculino, mas sabe-se dos estudos que têm sido feitos até aqui que 84% das vítimas são do sexo feminino. No caso dos idosos, a violência é exercida pelos familiares, não diretamente pela mulher ou pelo marido. É isso? Muitas vezes são pelos filhos. Pode ser pela mulher, pode ser pelo marido, até porque destas situações prolongadas de violência ao longo dos anos, claro, quando chegam à terceira idade a violência não desaparece. Continua a acontecer. mas a terceira idade tem problemas acrescidos a este nível e na verdade há filhos, filhos com dependências alcoólicas, filhos com dependências de estupefacientes, etc. Ou mesmo com falências financeiras que usam por vezes os recursos dos pais de uma forma coerciva, isto é, imposta, e portanto retiram-lhes o direito à sua autonomia de decisão e à reforma e portanto assumem-lhes o destino da vida como se não fossem pessoas com direito a tomar as suas decisões sobre si mesmas. E muitas vezes aqui também há violência física, mas muitas vezes violência psicológica de facto. Nos processos de violência doméstica onde há filhos são processos muito mais complicados que tipo de acompanhamento é dado aos menores? Estes menores são sinalizados necessariamente para as comissões de proteção de crianças e jovens. Isto porque são as entidades que têm competência em matéria de crianças e jovens que têm problemas de algum maltrato e pode ser mas bom, mas há crianças e jovens que na verdade vivem em casais que têm problemas de violência doméstica mas têm um dos elementos o pai e a mãe que são protetores e que cuidam e que tentam protegê-los de facto tudo isto. Contudo, em termos legais esta sinalização é importante e é importante porquê? Porque quando a comissão dá conta da existência de uma violência doméstica sabe-se que a criança está em sofrimento necessariamente está em sofrimento como lida com este sofrimento muitas vezes lida de uma forma é vítima indireta muito é vítima indireta e sabemos que 42% das estatísticas nacionais 42% da violência doméstica é presenciada por crianças isto quer dizer que só o facto de saber que o pai ou a mãe ou é agressor ou é vítima dá um sofrimento e que limita também o uso das competências das crianças no seu melhor mesmo mesmo havendo crianças que na verdade conseguem parece que conseguem superar isto tudo e não dão sinais não quer dizer que não sofram então a comissão tem por responsabilidade avaliar estas situações perceber se há necessidade de intervenção para os serviços da comunidade nomeadamente apoio psicológico ou um acordo entre os pais no sentido de haver um acompanhamento dos pais ou em conjunto ou separadamente no sentido de também motivar e ajudar na sensibilidade dos pais para o problema dos filhos porque por vezes estão tão envoltos no problema da violência que quase que não se percebem que também está a afetar os filhos sobretudo quando uma mãe sai de casa com os filhos os pais podem ver os menores ou não? Há um espaço que foi criado no ano passado também portanto com a ajuda da Secretaria Regional da Inclusão e Ação Social que é um espaço gerido e da responsabilidade do Centro Social de Santo António este espaço é um espaço muito importante consideramos nós na proteção das vítimas sejam elas vítimas diretas ou das crianças que possam ser alvo de violência indireta mas não só é um espaço que não está destinado só para famílias que tenham problemas de violência mas é um espaço que está destinado a famílias que por alguma razão quando se separam quando o casal se separa há alguma dificuldade na gestão de visitas sem trauma isto é não tem que haver violência necessariamente mas e então esse espaço serve para as famílias se encontrarem e serve para os filhos se encontrarem com os pais com quem não vivem e com intervenção de técnicos neste espaço portanto é um espaço contido protegido agradável onde podem brincar podem conversar têm o seu espaço de privacidade mas também protegido de alguma forma Doutora Teresa Carvalho recentemente em Uérez uma mãe foi detida pela polícia judiciária por suspeita de homicídio das duas filhas à luz da psicologia como é que analisa este caso? É um caso complicado Eu sobre este caso não me vou pronunciar porque é um caso específico e portanto sobre o caso agora é abstrato é abstrato esta que não sei qual é a situação porque não conheço a senhora mesmo que me cedo não me poderia pronunciar mas é abstrato de facto quando para que um pai ou uma mãe possa ter uma atitude desespero desta maneira diga-lhe mesmo que é mesmo desespero ou de muita perturbação mental e isso pode justificar-se por várias razões em termos de saúde mental perturbada e há necessariamente sempre alguém que não encontrou saída no seu mundo mental para um problema que estava a viver pode ser por ter perturbações e ver a realidade de uma forma completamente diferente perturbada pode ser uma patologia nomeadamente psicose pode ser porque está com depressão de tal ordem que só vê tudo negro e portanto também vê um futuro para os filhos eventualmente tão negro que por vezes com uma intenção amorosa é um querer minimizar digamos assim o sofrimento dos filhos pode ser uma forma de minimizar o sofrimento dos filhos porque não vê alternativa nem tem uma rede que lhe permita sentir uma confiança não necessariamente por faltas nessa rede mas pelo sentimento de que nada comatará as dificuldades que os filhos possam viver portanto podem ser múltiplas as razões e que eu de facto possam levar uma mãe um pai um familiar eu já aqui fiz referência a estes números no ano passado a comissão de proteção às vítimas de crimes pagou 900 mil euros de adiantamentos de inunizações a 72 vítimas de violência doméstica a maioria destas vítimas das 37 vítimas dos crimes mais violentos eram crianças que marcas é que pode deixar este tipo de violência nesta vida destas crianças que mais tarde vão ser adultos tem sido estudado muito este fenómeno e é talvez estranho poder dizer-se que não foi não foram identificados nas crianças que são vítimas desta violência não quer dizer que vão ser agressores como muitas vezes pensa nem quer dizer que vão ser vítimas como muitas vezes pensa mas sabe-se que muitas vezes há maior predisposição para algumas crianças poderem ser vítimas e ou poderem ser agressores dizendo isto que 70% das vítimas por exemplo na nossa equipa 70% das pessoas que vêm pedir apoio por serem vítimas já tinham situações de violência na sua família de origem agora muitas outras também vieram destas famílias e de facto não são vítimas e não são agressores contudo este sofrimento pode limitar muito a autoestima pode limitar a motivação pode limitar o prazer de viver livre e de forjar de desenvolver todas as competências que têm daí que há uma porcentagem maior de pessoas que quando chegam adultos têm mais facilmente depressão têm mais facilmente problemas de relacionamentos saudáveis muitas vezes têm ideação suicida portanto com mais preponderância com maior frequência do que pessoas que não foram não viveram esta vitimação quando em crianças e todos estes indicadores são estes e outros como perturbações alimentares perturbações de consumo de estufacientes de bebidas alcoólicas estes indicadores são um alerta para quem é vítima de violência e tem filhos menores e pensa que o que os filhos mais precisam é de estar necessariamente numa relação em que ou numa família onde o pai e a mãe estejam necessariamente juntos mesmo que seja com violência digamos que sentem que a separação dos pais é mais violenta do que viver a violência não é isso que se tem percebido ao nível dos estudos e na verdade quando se o motivo da permanência numa relação com violência é pensar no bem-estar dos filhos esta não é a decisão certa a decisão certa na verdade talvez passe por vamos avaliar as alternativas sabendo que nenhum filho quer estar numa relação em que o pai e a mãe têm uma relação de violência Falamos agora de outro tipo de violência também doméstica a violência no namoro os relatos da violência no namoro que chegaram ao Instituto de Medicina Legal aumentaram 44% no ano passado atingiram 699 casos e de acordo com este estudo há vítimas com apenas 14 anos que análise é que se faz ou que se pode fazer a estes dados? Todos estes dados estão a ser um bocadinho ainda vistos como um susto isto é quando começam os estudos a funcionar é que se começa a ver uma realidade social que parecia que não existia e quer dizer que não há uma maturidade o que uma violência no namoro quer dizer mesmo é que não há uma cultura de respeito pelo outro e não há uma maturidade para uma relação de intimidade de forma saudável esta esta autorização para que alguém me maltrate ou uma aceitação de que eu possa maltratar alguém quer dizer que nós temos de investir muito ao nível da saúde mental e ao nível da formação dos nossos jovens das crianças começando as crianças e da forma da família se organizar enquanto relacionamentos portanto isto na verdade é preocupante na medida em que quando são jovens a assumir que até aceitam aceitam como normal que haja violência que haja violência sexual também que haja violência sexual quando até são o sexo feminino estas jovens a assumir que isso até há alguns sinais que não são tão perturbadores assim porque podem ser sinais amorosos quando o ciúme é entendido como natural numa relação o ciúme assumido como um controle portanto há qualquer coisa que nós não estamos a passar bem sobre o que é uma relação amorosa a nossa sociedade mudou nos últimos 40 anos mas neste capítulo mudou muito pouco digamos assim mudou muito pouco temos necessariamente de reforçar tudo isto e é até porque está quase a iniciar-se que o dia da defesa nacional eu queria referir isto porque penso que é uma das formas muito interessantes que o exército está a realizar por todo o país já há dois anos este já será o terceiro ano consecutivo em que vai acontecer que no dia da defesa nacional portanto em que os jovens de 18 anos têm um contato com toda a estrutura militar e que pedem e o integram uma ação de sensibilização sobre a violência no amor portanto sobre estes dados sobre estes alertas sobre os sinais de violência no namoro de modo a que possam estar mais sobre alerta e proteger-se menor que sinais é que os pais devem estar atentos um dos sinais é ter receio de contrariar o parceiro ou o namorado ou a namorada outro sinal é não querer já envolver-se com os amigos só a relação de namoro basta outro sinal poderá ser sentir que está a ser que o filho ou a filha se sente controlado que não está com a mesma alegria de sempre que já não se envolve nos estudos que anda triste que já não participa das situações não participa das atividades da família não é necessariamente assim porque muitos jovens o fazem mas de uma forma que se sente constrangido que não toma decisões por si próprio porque tem primeiro que tem que perguntar a outro que apresenta sequelas de novas negras que justifica de muita outra maneira portanto tudo isto são situações que na verdade há que pensar mas o que é que acontece quando não não participam em conjunto das atividades de um e de outro quando deixa atividades que gostaria porque agora já não fazem sentido tudo isto são sinais claros de que de facto pode haver uma violência já muito iminente ficamos então assim com esses sinais doutora Teresa Carvalho muito obrigado por ter vindo aqui a RTP Madeira nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista assim especial desejo uma boa noite e um bom fim de semana a RTP Madeira e um bom fim de semana e um bom fim de semana a RTP Madeira